Quero falar com você E acaba com as angústias, desespero e padecer Eu não aceito desculpas, só que pra ser meu cliente Você precisa ser crente, só a mim obedecer Como ousas duvidar, se tudo que hoje tens Tudo isso são meus bens, inclusive até você Tudo isso aqui é meu, mas você acha que não Eu vou lhe contar então, como eu fiz pra fazer Fiz os quatro elementos, pra tudo realizar Terra, fogo, água e ar, e em seguida os animais E bem depois fiz você, de você uma mulher Você duvidou da fé, e pagou caro demais Sou a única indústria, de milagres e poderes Cobri a terra de seis, vivos e todos mortais Te fiz minha semelhança, esperança do meu eu Pra cuidar do que é meu Chega a você e desfaz Só que para obter O meu kit de produtos Tens que ser absoluto Crente em mim e em ninguém mais Tei de presente ao espaço As nuvens e os passarinhos Com direito a filhotinhos Crias do que eu criei Fiz a maior rede elétrica Energética do planeta Se disseres que não aceitas Já está dada ao dei Para os animais silvestres As rapinas e rasteiras Fiz a noite com estrelas Foi o melhor que achei Lhe dei luz com quatro fases Tendo mudança mensal A chave é universal É necessário, eu sei Só eu, indústria divina Faz o único troféu A permanência no céu Este só eu o darei Sejas crente Filho meu 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 Filho meu